No tag de volta, fala gurizada, tudo certo? Mano, primeiramente, quero convidar vocês a me seguir lá no Instagram Tô quase batendo os 10 mil seguidores Então me segue lá, MarlonNTG Vai tá aparecendo na tela, vai tá o link na descrição, então me segue, beleza? Espero vocês lá, que eu já fiz até um story lá com pergunta pra vocês, né? Deixarem perguntas pra mim Então eu vou responder todos lá, tamo junto Então vamos para o assunto desse vídeo Que é sobre Walter Kahneman estar deixando o Grêmio Ou melhor, ser procurado pelo Boca Juniors Isso realmente aconteceu E foi uma notícia aí, lá diretamente da Argentina O site ticsportes.com Isso mesmo, diretamente da Argentina Foi feita uma entrevista, né? Ligaram, falaram com Walter Kahneman, com o zagueiro do Grêmio Onde perguntaram sobre as tratativas, né? Do Boca Juniors com o jogador Onde, até, estavam noticiando Poderia ser verdade ou mentira Mas, nessa entrevista O Kahneman, de fato, confirmou Que ele está, sim, sendo soldado, né? Pelo Boca Juniors E ele já declarou aí A sua vontade de jogar na Argentina Não sabe se é agora Não sabe se vai ser daqui um pouco Mas que essa possibilidade pode, sim, acontecer E eu vou pegar alguns trechos dessa entrevista Pra falar aqui pra vocês Primeiramente, ele falou que teve, sim Um contato Ele falou o seguinte Teve um contato aí com o meu representante Lá do Boca Juniors, né? Falando diretamente com os representantes aí do Walter Kahneman E é o máximo que eu sei Isso falou o Kahneman Se esteve perto, né? Ou não De sair no negócio É outro tema É outra questão O Kahneman comentou ainda também Sobre o assunto que não deixaria o clube hoje, né? O Grêmio Não deixaria de defender hoje O Imortal Tricolor Não desejaria que isso fosse acontecer Porém, ele não deixaria de atender o telefone Caso ligasse lá do Boca Juniors O Riquelme, por exemplo Que é o vice-presidente e maior ídolo lá do Boca Um dos maiores, não maior, né? Um dos maiores ídolos lá do Boca Juniors E o Walter Kahneman falou ainda mais, né? Ele revelou que tem essa vontade aí De jogar na Argentina novamente Porém, é preciso cuidar Com o sensacionalismo Pois o atleta Em momento algum aí Disse que Poderia sair do Grêmio agora Então, se falarem saída dele Mano, ele não vai sair Ele não pretende sair agora Mas ele falou o seguinte Se o Riquelme me ligar Eu vou atender Todos sabem A classe de jogador que ele foi Mas A partir daí Fazer qualquer outra afirmação Fica muito difícil Ele falou também Que Hoje No Brasil Ele está muito feliz Aqui no Grêmio Que ele não desejaria Sair hoje no Grêmio Mas Ele Tem sim um carinho Lá pra Por jogar na Argentina No San Lorenzo Onde ele também Foi tratado muito bem Falou que foi muito feliz Lá no San Lorenzo Então Essas são As especulações Que de fato São reais Dessa vez Teve um contato Com o representante Do Walter Kahneman De fato Teve essa ligação Teve esse contato Agora Se ele vai sair ou não É outros 500 Se vai chegar uma proposta Ou não É outra coisa Teve ligação Teve uma conversa Entre os representantes Com O Boca Juniors E as palavras De Walter Kahneman Sobre Ir pra um outro time Foi a seguinte Eu não fecho as portas De nenhum clube da Argentina No Brasil Eu estou muito feliz Em San Lorenzo Eu também estive A minha ideia É um dia sim Regressar ao país Mas se me perguntarem Qual clube Eu não sei E aí é sim Que ele tinha complementado Se o Riquelme me ligar Eu vou atender Todos sabem Que tipo de jogador Que ele foi Mas a partir daí Fazer qualquer outra afirmação É muito difícil Então sim Cara O Kahneman Tem conversas Com Boca Está sendo sondado E se vai chegar Alguma proposta Se vão colocar Um papel Uma caneta Para ele assinar Algo aí E botar para o Grêmio Também São outros 500 Mas de fato Ele interessa É óbvio que ele interessa É jogador de seleção E ele está sendo especulado Sim E não ficaremos Surpresos Caso chegue uma proposta E ele esteja De fato Saindo do Grêmio É um jogador De 29 anos É um jogador De extrema qualidade Defensiva É um jogador Que a gente sabe O tamanho Da grandeza Que ele tem Dentro do Grêmio E é um jogador Que a gente sabe Que tem muita qualidade Tem muita História ainda Muitas glórias Para trilhar Na sua carreira Se vai ser no Grêmio Se vai ser no Boca Se vai ser em qualquer Outro time Só o tempo vai dizer E a gente vai ficar ligado Neste assunto Que eu de fato Cara Fico triste Porque Geralmente eu queria Que se aposentasse no Grêmio Essa seria A minha grande E maior vontade Mas Vamos ficar aí Aguardando Para ver Como é que vai ser O desfecho Dessa história E não se esqueçam Me sigam lá No Instagram MarlonNTG Estamos quase chegando Nos 10 mil seguidores Vai lá no meu story E também manda uma pergunta Para mim Que eu deixei um box Para vocês responderem Valeu Um forte abraço E até o próximo vídeo Falou Um abraço Fui E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo